Lagoa TV na cobertura do sexto encontro de canoagem de tapes, oferecimento Aliandra Pelegrino Imóveis, Nexus TI, Eletroar, Galeteria do Talésio, Milena Fitch, Impacto Segurança e Fundação Luzia Tejada. Os primeiros caiaqueiros que participam nesse final de semana do sexto encontro de canoagem em tapes, vieram de diversas partes do estado, da região sul à região metropolitana de Porto Alegre. Distância velha, é meu filho que está andando, a gente só tem um caiaque, mas toda a família veio, cada um anda um pouco sempre, está perfeito o dia hoje para caimar isso. No encontro de tapes é a primeira vez, tinha muita curiosidade de conhecer, de participar do encontro aqui, mas neste encontro é a primeira vez. A família inteira, eu, a Ingrid, minha esposa e a minha filha Sofia, mas hoje ela não veio, hoje estamos apenas eu e a Ingrid aqui. Agora vamos nos acomodar, chegamos um pouquinho tarde, tinha um acidente na rodovia, a gente vai se acomodar agora, já fizemos uma remadinha à tarde e amanhã participamos do grande encontro, a grande remada. Na segunda-feira você acompanha aqui na Lagoa TV os melhores momentos do evento com oferecimento de Aliandra Pelegrino Imóveis, Nexus TI, Eletroar, Galeteria do Talésio, Academia Milena Fit, Impacto Segurança e Fundação Luzia Tejada. Fique ligado em nossa programação. Fique ligado em nosso canal.